Vem de ó Deus em meu ansílio, socorre-me sempre glória, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre, amém. Aleluia. Aos homens em tristeza, do Seu Senhor a sorte, do ímpios condenado, a Tua serva a morte, aquelas que o buscavam, prediz o anjo de neve. Margaria e leia o Cristo, vos saudará em breve, mas quando ansiosas correm, levando aos onze a nova, o Cristo aparecendo, viver de novo prova. Margaria e leia a estrada, contem muito, Senhor, a face desejada. Jesus, nós nos pedimos, sejais nossa alegria. A morte morre em nós, a vida principia, louvor ao que da morte ressuscitado vem. Vos ficastes ao meu lado quando veio a provação. Aleluia Guardei a minha fé mesmo dizendo É demais o sofrimento em minha vida Confiei quando dizia na aflição Todo homem é mentiroso, todo homem Que poderei atribuir ao Senhor Deus Por tudo aquilo que Ele fez em meu favor Eleva o cálice da minha salvação Invocando o nome santo do Senhor Vou cumprir minhas promessas ao Senhor Na presença de seu povo reunido É sentida por demais pelo Senhor A morte de seus santos, seus amigos Eis que sou o vosso servo O vosso servo O vosso servo O vosso servo Agora e sempre Amém Vós ficastes ao meu lado Quando veio a provação Aleluia Eu estou em vosso meio Como aquele que vos serve Aleluia 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 Amém Amém Cord分享 Amém Amém A nossa Amém amém A nossa Amém Senhor, como torrentes no deserto, os que lançam as sementes entre lágrimas, ceifarão com alegria, chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes, cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. Demos glória a Deus Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Eu estou em vosso meio, como aquele que vos serve. Aleluia. Não vos chamo mais meus servos, mas vos chamo meus amigos. Pois vos dei a conhecer o que o Pai me revelou. Aleluia. Bendito e louvado seja Deus, o Pai de Jesus Cristo Senhor nosso. Que do alto céu nos abençoa em Jesus Cristo, com bênção espiritual de toda sorte. Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu, já bem antes de o mundo ser criado. Amém. Para que fôssemos perante a sua face, sem macular e santos pelo amor. Amém. Por livre decisão de sua vontade, predestinou-nos através de Jesus Cristo, a sermos nele os seus filhos adotivos. islam? Para o louvor e para a glória de sua graça. Para a glória de sua graça, que em seu Filho bem-amado nos dá. É nele que nós temos redenção, Parliamentão dos pecados remissam pelo seu sangue. Sua graça transportante e inesgotável Deus derrama sobre nós com abundância De saber e inteligência nos dotando E assim Ele nos deu a conhecer O mistério de seu plano e sua vontade Que propuser em seu querer benevolente Na plenitude dos tempos realizar O designo de em Cristo reunir Todas as coisas, as da terra e as do céu Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Não vos chamo mais meus servos Mas vos chamo meus amigos Pois vos dei a conhecer o que o Pai me revelou Aleluia Cristo instituiu alguns como apóstolos Outros como profetas Outros ainda como evangelistas Outros, enfim, como pastores e mestres Assim Ele capacitou os santos para o ministério Para edificar o corpo de Cristo Até que cheguemos todos juntos A unidade da fé E do conhecimento do Filho de Deus Ao estado do homem perfeito E a estatura de Cristo E a estatura de Cristo em sua plenitude Anuncia entre as nações A glória do Senhor Aleluia, aleluia E as suas maravilhas entre os povos do universo Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Anuncia entre as nações A glória do Senhor Aleluia, aleluia Não fostes vós que me escolhestes Mas sim eu vos escolhi E vos dei esta missão de produzir-te-es muito fruto E o vosso fruto permaneça Aleluia A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador Pois ele viu a pequenez de sua serva Desde agora gerações hão de chamar-me de bendita O poderoso fez em mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus trocos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Não fostes vós que me escolhestes Mas sim eu vos escolhi E vos dê esta missão De produzir-teis muito fruto E o vosso fruto permaneça Aleluia Irmãos Irmãos Edificados sobre o fundamento dos apóstolos Roubemos a Deus Pai Todo-Poderoso Em favor de seu povo santo E digamos Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja Vós quisestes, ó Pai Que o vosso Filho ressuscitado dos mortos Aparecesse em primeiro lugar aos apóstolos Fazer de nós testemunhas do vosso Filho Até os cofins da terra Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja Vós, que enviastes vosso Filho ao mundo Para evangelizar os pobres Fazer que o Evangelho seja pregado a toda criatura Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja Vós, que enviastes vosso Filho Para semear a palavra do reino Concedem-nos colher na alegria Os frutos da palavra semeada com o nosso trabalho Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja Vós, que enviastes vosso Filho Para reconciliar o mundo convosco pelo seu sangue Fazer que todos nós colaboremos na obra da reconciliação De toda a humanidade Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja Vós, que glorificastes vosso Filho E a vossa direita nos céus Recebei no reino da felicidade eterna Os nossos irmãos e irmãs falecidos Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja Nossa prece prossegamos Implorando a vinda do reino de Deus A Vossa direita nos céus 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 Glorando a vossa direita nos céus 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 Ele nos induca as intentações Se ele libera a nossa alma Ó Deus, que associaste São Matias ao Colégio Apostólico, concedei por sua intercessão que, fruindo da alegria de vosso amor, mereçamos ser contados entre os eleitos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E de paz, e o Senhor vos acompanha. Aleluia, 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 aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia. Ó Virgem Mãe, Tu que és a Mãe, de nosso Senhor Jesus Cristo, inspiramos a ser doceis ao Espírito Santo, para que Ele possa gerar Jesus em nossas almas, e seja o centro de nossas vidas. Amém.